A Jô se pediu um altar para prosperidade, saúde e amor. Comecei então aqui pela chapa de ágata para usar como base. Coloquei uma ponta de quartzo verde, então para inspirar a saúde, fortalecer também o equilíbrio emocional e também a prosperidade. Uma pirita, considerada pedra da fortuna, da realização do brilho pessoal. Para prosperidade, utilizei também ainda uma calcita amarela e mais um olho de tigre para fortalecer essas energias. E para a saúde, além desse quartzo verde, eu utilizei também uma pedra amazonita e uma pedra serpentinita para fortalecer essas energias. E quando a gente fala de amor, não dá para esquecer do quartzo rosa. Coloquei então esse lindo coração de quartzo rosa para inspirar a energia do amor. E por fim, acrescentei mais um quartzo transparente para fortalecer a imunidade, trazer paz e bem-estar e amplificar as energias desses cristais. E por fim, acrescentei mais um quartzo rosa para inspirar a energia do quartzo rosa.